Mogi das Cruzes recebeu o primeiro fórum de resíduos sólidos para debater o destino do lixo do Alto Tietê em São Paulo. A região produz por dia 3 milhões de toneladas de lixo, segundo o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Condemate. Quase a metade poderia ser reciclada, mas acaba indo para aterros sanitários. Veja na reportagem de Alexandre Barreira. O evento mostrou que existe muito a se fazer para melhorar o destino do lixo das 11 cidades que compõem o Consórcio dos Municípios do Alto Tietê. A falta de ações explica a demora para que todos cumpram a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lançada há 7 anos e que hoje cai nas contas das cidades. Os municípios têm a responsabilidade da coleta e destinação do lixo urbano. E não é barato fazer isso, mas é que demorou muito para os municípios acordarem para essa realidade que é. Não é possível resolver esse problema de maneira local em cada município. São Paulo tem 645 municípios. É inviável imaginar que nós tenhamos 645 operações economicamente sustentáveis com o orçamento dos municípios no estado inteiro. Chamar os prefeitos e explicar a eles que eles devem buscar soluções regionalizadas. Outra questão abordada no evento foi a possibilidade de se criar novos aterros sanitários na região. Nós somos contra aterros sanitários, nós queremos novas tecnologias, usinas, não sabemos o que. E deixando claro, partindo da coleta seletiva, reciclagem, reaproveitar todo o material que for reaproveitado, que a própria lei já proíbe ser enterrado, papel, papelão e hoje é enterrado. A região do Alto Tietê produz diariamente 3 milhões de toneladas de lixo. E apenas duas das 11 cidades que compõem o Condemate tem aterro sanitário próprio, Guararema e Guarulhos. Na discussão das soluções para o lixo, o trabalho realizado pela Cooperativa de Catadores de Material Reciclável em algumas cidades da região foi questionado. Nós vamos exigir da Prefeitura, até com o apoio da Câmara Municipal, que eles façam, repassam o conhecimento deles e que venha incluir esses catadores individuais, esses que ficam na rua catando, que eles estão excluídos. Só que quando foi feito o projeto Recicla Mogi, que eles pegaram até recursos do Japão, foi prometido, foi usado as fotos, foi usado o material do pessoal dos catadores individuais que hoje estão jogados na rua e dormindo debaixo das marquises na cidade. A gente quer incluir todos os catadores da nossa região, mas como eu volto a dizer novamente, só vamos conseguir incluir isso tendo outros parceiros para ajudar no processo da geração de trabalho e renda. Porque depende de estrutura, depende de uma série de questões aí para agregar essas pessoas, né? Porque senão você agrega um monte de pessoas também e você não tem renda suficiente para eles.